Que dica você daria pra quem quer começar a correr amanhã e pra quem quer entrar no universo aí de digital influencer? Ah, legal! Então vamos começar pela corrida. O que eu vou falar? De cunho pessoal, claro. Comece, gente. Faça uma caminhada. Começa com uma caminhada, né? Um tênis, todo mundo tem, né? Um tênis. Você começa aí gradativamente. E eu sempre falo, rotina, gente. Tem que ter disciplina. Tem que ir. Vai. Ah, hoje choveu? Tá chovendo agora de manhã? Vai à tarde, né? Então, assim, coloque isso como meta na sua vida, né? E comece caminhando. E caminha ali. Comece caminhando. Uma semana caminhando. Na outra semana você faz assim. Vou correr dois e vou andar três. Ou vou correr dois e vou andar oito, né? Oito km, tá. Fechou dez? No outro dez, vou. E isso gradativamente conforme a outra semana. Corro cinco, ando cinco. Corro cinco, ando cinco. O corpo vai acostumando. A mente vai acostumando. E a coisa vai engrenando. Exatamente. Ah, e antes disso, gente, procura o seu médico. Veja o seu coraçãozinho da tua espetinha. A Adri falou que eu posso sair correndo aí. Não. Devagar. A gente, cardiologista, né? Faça um check-up geral, né? E assim. E sobre influencer, tem que ter cara de pau. E aí Vou comprar um check-up geral. E aí E aí E aí E aí Obrigado.